e salve galera estamos aqui ao vivo na twitch.tv bajapeta acabou de começar aqui um novo evento em lama profunda esse evento vai começar hoje quarta-feira no server da América partir do meio dia certo é um evento que dá provavelmente são 420 gemas mas aqui tá falando ó no primeiro dia no dia dá 80 gemas depois mais 80 80 80 e aí são 320 né E aí no último dia vai ter uma missão é diferenciado aqui que provavelmente vai dar mais 100 gemas né para totalizar os 420 gemas certo então é um evento de combate você tem que desbloquear algumas coisas para poder participar você tem que ser aqui de aventura nível 28 e ter feito as missões de pré-requisito destruição chave de roda de peixinha e essa daqui né e uma coisa muito importante que é bom você ver é que a pedra lúmen upada tá gente se você não pôr ainda a sua pedra lúmen eu tenho um vídeo explicando onde pegar cada uma aqui dos espatos lúmen né e minério lúmen vou deixar o link aí para vocês dar uma olhada lá caso não tenha feito ainda então aí você vai equipar aqui ó seu condutor de pedra lúmen quanto maior o nível melhor né que aí você vai conseguir fazer bem mais fácil aqui tem mais cara vai conseguir fazer mais fácil a missão aí vai ter basicamente eu já fiz aqui não dá para fazer de novo mas eu gravei a parte do combate tal e aí basicamente vai ter os bichos aqui né que você vai ter que matar e aí vai ter as laminha aí quando você chega perto das laminha aqui aperta o botão da sua bugiganga tá aí quebrando as laminha enquanto você mata os inimigos bom e se você deixar a lama é se você não tirar a lama aí os bichos vão ficar mais forte né vai demorar mais você matar os bichos certo se você acabar suas cargas você pode vir nesses negocinho do lado aqui ó que recarrega tá pode vir nessas paradinhas aqui ó tá bem aqui do lado lado perto dessa pedra amarela e aí você vai recarregar aqui suas cargas poder fazer para limpar as lamas tá e aí você tem que defender a negocinho de porcina que é um negocinho roxo fica bem no meio certo aí é bem fácil aí depois tem que sobreviver por tanto tempo lá matar uns bichos e aí você consegue fazer aqui essa primeira parte que dá 80 gemas 40 mil mora e esse livro de de espelho e esses livro de talento tá aí depois dessas próximas partes provavelmente vai ser igual também só essa última aqui que eu não sei como que vai ser beleza então basicamente é isso é esse é o novo evento ele termina aí ele é um evento curto né até vai terminar daqui 12 dias mas é um evento aqui que tem só cinco negocinho aqui cinco dias cinco atos diferentes né então ele é bem rápido e é isso galera então é esse foi o vídeo se você gostou aí não se quer deixar o like beleza tamo junto até o próximo valeu e pois venha para a twitch.tv mais rapeta tem live todos os dias mas pode só partir da cem da noite é nóis tem que ir lá e apertar o botão né e aí tem tempo contbra ao outro lado a minhaAudiá ele tem que acordar o que eu quero ficar assim e aí e e aí e vamos fazer aqui do lado e aí E aí Nossa, tá muito confuso esses botões aqui. Cadê a lama? Não tem mais lama? Especialmente. Temos uma forma de ter uma forma de melhorar. Não tem mais uma forma de ter uma forma de ter uma forma de ter uma forma de ter um corpo. Agora, vamos lá. Certo. Aqui, vamos lá. Então vamos lá. E aí Beleza, terminando a primeira aqui